Tua vontade Não só buscar meus sonhos, nem só minhas vontades Quero viver no tempo e na vontade do meu Deus Minha prova de amor é buscar somente obedecer Tua voz E o desejo de mudar o meu eu interior Tua vontade é o que busco para prosseguir Tua vontade é o que eu espero sempre obedecer Tua vontade é o melhor que Tu tens pra mim Tua vontade, Tua vontade Tua vontade é o que busco para prosseguir Tua vontade é o que eu espero sempre obedecer Tua vontade é o melhor que Tu tens pra mim Tua vontade Tua vontade Tua vontade, Senhor Tua vontade Tua vontade é boa Perfeita e agradável Seus sonhos e seus planos Bem maiores, bem maiores que os meus Entre a fé e a razão Tu tens pra mim Tu tens pra mim Tu tens pra mim uma direção Que o foco tem que estar Na essência da essência Tua vontade, Tua vontade é o que busco para prosseguir Tua vontade é o que eu espero sempre obedecer, Senhor Tua vontade é o melhor que Tu tens pra mim Tua vontade Tua vontade Tua vontade Tua vontade Tua vontade é o que busco para prosseguir Tua vontade é o que eu espero sempre obedecer, Senhor Tua vontade é o melhor que Tu tens pra mim Tua vontade 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 é o que busco Para prosseguir Tua vontade é o que eu espero Sempre obedecer, Senhor Tua vontade é o melhor Que Tu tens pra mim Tua vontade Tua vontade, Senhor Tua vontade em minha vida Busco somente Tua vontade Somente Tua vontade Tua vontade é o que eu espero Tua vontade é o que eu espero Tua vontade é o que eu espero Obrigado.